Oi gente, aqui é Guido Elias, artista visual e criador da marca Guido Cadernos e eu fui convidado pelo Grupo Liberal a relembrar alguma memória afetiva que eu tenho na cidade de Belém. Bem, eu vejo muito forte na minha cabeça as vezes que eu fui assistir filme lá no Líbero, nosso querido Líbero, no Chardo, lá no Centor, e quando acabava o filme eu ia andando pelos arredores e chegava até alguma praça ou a Praça da República ou a da Batista Campos sempre observando muito a arquitetura, as pessoas e também a nossa arte urbana que tem lá por perto. É isso, Belém, pra ver e sentir uma homenagem à nossa querida cidade. Vale. Valorizar Belém é fortalecer nossas raízes.